Olá pessoal, o corpo de bombeiros resgatou três dos cinco corpos de dentro do avião que caiu no litoral de Paraty, no sul fluminense, na tarde de ontem. Segundo a assessoria de imprensa dos bombeiros, o trabalho de retirada de uma mulher e dois homens, entre eles o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, começou à meia-noite e terminou a 1 hora e 40 minutos de hoje. Os três corpos já foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Angra dos Reis, que fará a identificação das vítimas. Os bombeiros retomaram às 5 horas e 30 minutos os trabalhos de resgate dos outros dois corpos e continuam dentro do avião, de um homem e uma mulher. O trabalho conta com homens do grupamento de busca e salvamento do Rio de Janeiro, do quartel dos bombeiros de Paraty e da Capitania dos Portos. De acordo com a Polícia Civil, uma equipe de peritos criminais do Instituto de Criminalística Carlos Éboli e de Papiloscopistas do Instituto de Identificação Félix Pacheco fazem a perícia e ajudam na identificação dos corpos. A investigação do acidente aéreo está a cargo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes, da Aeronáutica. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.